Oi gente, tudo bem? Vamos fazer uma atualização aqui da minha rocinha aqui, ó gente. Fazer uma atualização aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? Tá meu barraquinho aqui. Eu até trouxe uma geladeira aqui pra cá. Geladeira tá lá dentro. Eu trouxe até uma geladeira já. Agora nós temos geladeira aqui. Trouxe uma geladeira velha. Já acabei de fazer uma cobudinha. Não reparem a bagunça, tá? Já almocei. Estamos aqui dando uma capinada aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Meu marido comprou essa graminha aqui, ó. Ela comprou só esse pedacinho aqui porque às vezes quando sobe dá muito barro aqui, ó. Dá pra gente chegar e limpar o pé. Gente, vocês acreditam? Tem uma semana mais ou menos que a gente plantou ela aqui. Aí meu marido colocou grama em cima, capim seco em cima, pra guardar a umidade. Quando a gente chegou aqui e tirou o capim, ela já pegou aqui, ó. Já tá ficando até verdinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Andei capinando ali, ó. Faz beirada ali tudo, capinei. Faz beirada ali tudo, ó. Já capinei ali tudo. Capinei lá na frente. Ó, deixa eu mostrar lá. Tô terminando de capinar ali embaixo ali. Porque o que aconteceu, gente? Os bois estavam forçando a cerca pra poder comer os capim que estavam do lado de dentro. Então a gente vai hoje, a gente vai colocar um arame farpado ali embaixo pra eles não... O que os olhos não veem, o coração não sente. Então a gente vai colocar o arame farpado pra eles não forçarem a cerca mais. E, ó, aqui tá o pé de tamarilho. Olha como que já cresceu. Ó o pé de batata doce, ó. Foi plantado em março, ó. Olha que maravilha, gente. Aqui ela tá. Pézinho de limão galego. Meus pézinhos de manjoca mais novo tá aqui. Ó. Os outros tá ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês uma novidade. Primeiro aqui, ó. Vou mostrar o pé de... Tá precisando chover, né, gente? Esse é o pé de jabuticaba. Tá até dando flor, mas tá precisando de mais chuvinha. Tá muito fraquinho. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Meu pé de manga. Até que enfim, gente. Tá dando flor. Olha só. Esse pé de manga aqui, ó. Esse tá dando flor já, ó. Olha lá os cachinhos, gente. Esse tá dando pra vocês verem. Deixa eu baixar aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é mais perto. Olha aqui, gente. Dando flor, ó. Olha que gracinha, gente. Esse é o pézinho de manga que eu já tinha ele muitos anos plantado no tamborzão e trouxe ele pra cá. Aí, ó. Minhas orquídeas que eu plantei tá aqui. Né? Tá aqui do mesmo jeito. Essa aqui eu comprei, né, gente? Comprei aqui na... A outra tá aqui, ó. Tá até dando brotinho novo aqui, ó. Da raizinha nova. Brotinho novo. Agora, deixa eu mostrar pra vocês minha florzinha peixinho. Aqui, ó. Tem a florzinha peixinho aqui. Vou mostrar mais pra lá pra vocês. Pera aí. Ó o mamãozinho, gente. Tá cheio de flor aqui, ó. Mas tá precisando acabar com os pulgão que tá dando aqui. Com doente de formiga assim, porque tem muito pulgão. Ó. Tá assim, ó. Minha rocinha, gente. Precisando de mais uma chuvinha, né? Ó o pé de laranjinha capeta. Como é que já cresceu. Ó. Ó. O pé de mamão tá cheio de flor. Ó. Esse aqui é o pé de limão tai chi. Olha como é que ele tá. Tá desse jeito aqui. E deixa eu mostrar pra vocês ali. O pé de feijão gandu. Gente, o pé de feijão gandu já tá com os feijãozinhos. Ó. Esse aqui que é o mais alto, gente. Que é o que cresceu mais. Tá com menos feijãozinho. Tá com flor. Tá cheio de flor. Mas os... Olha lá. Mas tem uns feijãozinhos lá. Tá com menos flores do que os menorzinhos. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês ali. Olha aqui. Esse aqui é o mais alto, ó. Mas ele tá com os feijãozinhos, ó. Tá com os feijãozinhos aí, ó. Mas esse aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui. Esses que são os mais novos aqui, ó. Os feijão gandu já tá até maior, ó. Olha aqui, gente. Olha que maravilha. Tá maior aí, ó. Feijão gandu aí, ó. Olha que beleza. Então tá assim, ó. O menorzinho tá com mais feijão. O que é o maior. Que é aquele lá, ó. Né? Tá todo florido. Então tá aí, gente. Tá começando a dar feijãozinho. E os feijão que eu plantei aqui na beira da cerca. Que eu mostrei outra vez pra vocês aqui, ó. Que eu falei com vocês. Tá aqui, ó. Esse é de vagem. Brotou tudo, ó. Tá aqui. Depois é bom porque aí ela agarra na cerca. Ó, o meu pé de ouro pro nobre que eu ranquei lá, gente. Tá aqui. Meu marido pôs uns capinzinhos nele pra poder manter a umidade. É o que eu tinha lá em casa. Eu tirei com vaso e tudo. E trouxe pra cá. E as mudas que eu tirei de lá até pegou. Eu vou tá mostrando pra vocês. Eu vou tirar uma foto e pôr aqui em cima pra vocês verem. Ó. Os feijãozinhos tá aqui. Eu quero que eles agarram tudo na tela. E depois eu vou caminhar esses tudo pra tela. Esse é o de vagem. Aqui nós plantamos um chuchuzinho. Plantamos esse pé de chuchu aqui. Ó. Esse é o de vagem. E tem esses outros pé de feijão aqui. Que já é um feijão diferente. É um colorido que eu mostrei outra vez pra vocês aí. Num vídeo aí. Ó. Ele saia. Ele trepa lá na cerca. Nós vamos pôr ele pra subir na cerca. Então alguns pés pegaram. Tem uns lugares aqui que não pegou não. Vou pôr ele pra cerca. E aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu. Esse pé de banana aqui, ó. Ele tá com essa banana maçã. Ele deu banana. Eu não sei se meu marido na hora que foi adubar. Como é que tá ficando até amarelo o tronco, gente. Eu acho que ele vai morrer. Capaz da banana nem vingar. As folhas tá amarelando. Eu não sei se ele furou o buraco pra pôr uma terra adubada e atingiu a raiz. Não sei o que aconteceu, gente. Porque quando nós chegamos aqui, ele tava nesse estado aí, ó. Dá até dó. Porque ele era um dos que tava mais bonito. Aí ele ficou desse jeito. Os pés de cana tá assim, ó. Ó. Os pés de cana tá assim. Porra marcando a roxa. Ó. Tá desse jeito. O que tem mais é pé de mandioca. Ó o pé de vingar, gente. Como que já tá bem grandinho. Ó. Olha como que cresceu esse pé de vingar. Pé de graviola. Infelizmente, as graviolas dá flor, mas não tá vingando. Não sei por quê. Olha que lindo também esse pézinho de mexerica. Eu acho que é pé de mexerica, gente. Olha como é que tá bonitinho. Porque pé de goiaba ali também tá bem grandinho. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu trouxe isso aqui, gente. Essa rosinha. Depois eu vou plantar ela lá na beirada da cerca. Mas, talvez eu não plante hoje, não. Ela tá no saquinho aí. Aí eu vou continuar capinando ali. Tá? Aí depois eu faço um outro vídeo mostrando pra vocês como é que está tudo por aqui. Tá? Então, esse é o que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.